Música Uma brincadeira de mau gosto está dando o que falar na cidade. Tudo começou no fim de semana com duas listas que questionavam a opção sexual de moradores de Guaxupé. As listas começaram com 50 nomes, mas foram crescendo conforme o compartilhamento em um aplicativo de mensagens. Em outras cidades da região também aconteceram fatos parecidos, como em Nova Resende e Muzambinho. E as listas são o tema de hoje do quadro Entenda Direito, que recebe hoje o advogado Daniel Delgado. Doutor Daniel, seja bem-vindo ao quadro Entenda Direito. Obrigado. Doutor Daniel, para muita gente trata-se de uma brincadeira, mas as listas podem ser interpretadas como sendo um crime ou uma contravenção? Sim, é um crime, é um crime você falsear a verdade, tecer comentários como injuriosos, caluniosos. Isso vai ser, está inserido no Código Penal como calunio, injúria e difamação. E é um crime sim. Bom, o senhor até falou o tipo de crime que está previsto. Essas listas foram compartilhadas em um aplicativo que é conhecido por ter criptografado as conversas para evitar o rastreio. Mesmo assim, é possível fazer o rastreio e identificar os autores dessa lista? Sim, existe essa possibilidade, as pessoas técnicas e informáticas e nós temos uma delegacia especializada em Belo Horizonte que tem técnicas suficientes para fazer esse rastreamento e localizar a origem dessas narrativas nesse aplicativo. Os celulares dos suspeitos também podem ser apreendidos por causa disso? Podem ser apreendidos, basta que um dos ofendidos, supostamente ofendido, que se queira a apuração dos fatos pode requerer em caráter eliminar ao juiz da criminal a busca e apreensão desses celulares. Essas listas começaram com 50 nomes aproximadamente, mas já passa de 100 nomes. Quer dizer que aos poucos, muita gente que foi recebendo foi colocando nomes. Quem recebeu e apenas compartilhou e quem recebeu, compartilhou e incluiu esses nomes também estão cometendo crime? Sim, nós temos o início, que é uma pessoa que iniciou e ela seria a autora. Todos os demais participes são coautores e aí serão punidos dentro da sua responsabilidade, individualizando a sua participação na vinculação da notícia reclamada por aquele que se entender ofendido. A pessoa que recebeu e não compartilhou, ela não cometeu crime? Não, ela não deu continuidade, ela não levou esse assunto para frente, ela simplesmente recepcionou, leu e fez uma avaliação de juízo. Tanto é que a pessoa que não compartilha dá a entender no direito penal que eu não concordo e eu não vou alimentar ou aguçar esse tipo de notícia. Mas teve muita gente, por exemplo, que não recebeu a lista e pediu para outras pessoas, inclusive nas redes sociais a gente vê pessoas pedindo a lista. E isso pode ser considerado um crime. Se ela pede para tomar conhecimento e ela não compartilha na ajuda de divulgar, ela não cometeu. A partir do momento que ela toma conhecimento, ciência da notícia e ela, dentro do seu meio de relacionamento e ela repassa essa informação, ela está inserida como uma coautoria ajudando a divulgar uma mensagem que tem um cunho de denigrir a imagem das pessoas, uma vez que esse assunto ainda é tratado no Brasil como uma discriminação. E qual que é a pena para esse tipo de crime? Olha, a pena ela varia de seis a dois anos de detenção, dependendo da tipificação em que a autoridade policial apurar. Como existe três crimes numa só ação, que é a injúria, calúnia e difamação, vai se denunciar nesses três crimes e aí tem que ver qual vai ser o entendimento do Ministério Público e qual vai ser, caso a pessoa seja condenada, qual vai ser o apelamento, a sentença condenatória proferida pelo juiz da vara criminal. Há, inclusive, menores nessa lista. Isso pode agravar ainda mais a situação dos autores? Pode. Pode porque ele está fazendo com que o menor participe de um crime do qual ele não tem conhecimento em razão até da sua idade e do pouco conhecimento, do pouco esclarecimento no que diz respeito a uma infração penal. Mas pode agravar sim e induzindo o menor a cometer erros também. O que o pessoal quer saber muito em relação, principalmente em relação às vítimas e quem se sentiu lesado, como proceder? Como é que deve procurar os seus direitos? Já existe, com a divulgação da lista, já existe elemento suficiente para que procurem autoridade policial, a delegacia de polícia civil, que confeccione um boletim de ocorrência e a autoridade policial vai instaurar um procedimento de investigação. Se não quiser comparecer à delegacia, basta que procure um advogado da sua confiança para que esse faça uma representação criminal direto ou à autoridade policial ou direto ao Ministério Público para que peça a abertura do inquérito. Além do processo na esfera criminal, quem se sentiu lesado também pode entrar com processo na esfera civil? Sim, existe aí uma ação de responsabilidade civil daquele que noticia uma notícia falsa. Existe aí a responsabilidade de uma reparação de danos morais, que será apurada na ação civil. E existe, inclusive, danos materiais. Se porventura uma dessas pessoas que estão sendo relacionadas nessa lista e que estão tendo a sua imagem denigrida, porventura venha a perder o emprego, venha a ser mandado embora por qualquer motivo nesse lapso de tempo onde a notícia está vinculando nos meios sociais, nas redes sociais, a pessoa condenada tem que reparar não só os danos morais, como os danos materiais, que é a perda do emprego, enquanto ele não arrumar um outro emprego, ressarcir a ele o salário que ele estaria ganhando, em razão que ele perdeu o emprego, em razão dessa notícia. Bom, doutor Daniel, eu vou agradecer muito a sua participação aqui hoje, os seus esclarecimentos sobre essa coisa absurda que são as listas aqui de Gostepe. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.